Passarinho por aqui passou Anunciando que a história já chegou Passarinho passou por aqui Para cantar que a história vem aí Era uma vez, num lugar bem pertinho da gente Lá pelos anos de 1874 João Franco compra alguns pedaços de terra Aqui na nossa região E constrói a fazenda Monte Alegre Ele era um agricultor, um plantador de café Esta fazenda ficou tão linda e maravilhosa Mas depois de um tempo Ele acabou vendendo para o Francisco Schmidt Um alemão que já tinha o apelido de ser o rei do café Francisco Schmidt transformou a fazenda Monte Alegre Em uma fazenda tão próspera Que ele chegava a plantar 14 milhões de pés de café E mais de 14 mil colonos colhiam por ano 700 mil sacas de café Isso mesmo Francisco Schmidt ficou tão poderoso e tão conhecido Que ele tinha até uma moeda com o nome dele Isso mesmo E esta moeda era aceita aqui na região Mas o Francisco Schmidt morreu E quem herdou as suas terras foi o seu filho Só que o filho com a queda da bolsa de 30 Com a decadência do café E com os rumores De que o Estado queria pegar uma parte da fazenda Ele correu para vendê-la para João Marquesi em 1940 Só que realmente Depois de um tempo O governo veio e pegou mesmo um pedaço da fazenda Eles falaram que era para fins educacionais E lá na fazenda Monte Alegre Foi instalada a primeira faculdade de agricultura E só depois de um tempo É que foram construídos os restos Do que hoje nós conhecemos como a USP Só que infelizmente Francisco Schmidt faleceu E a fazenda Monte Alegre Foi parar nas mãos de seu filho Só que em 1929 Com a quebra da bolsa Com a decadência do café Logo em seguida Ele acabou vendendo a fazenda Porque ele ainda estava ouvindo rumores De que o Estado queria desapropriar as suas terras Então ele vendeu para João Marquesi Para continuarmos falando Sobre as memórias do ouro verde Agora eu vou contar um pouquinho Sobre uma pessoa Que ajudou a contar a história do café Aqui em Ribeirão Preto Plínio Travassos dos Santos Foi um professor e historiador Que em 1938 Teve a iniciativa de criar um museu histórico Aqui em Ribeirão Preto Para isso ele começou a reunir vários elementos históricos Como pinturas, desenhos, esculturas E começou a guardar em sua residência Só que já não estava mais cabendo dentro da sua casa Ele começou então a distribuir parte deste acervo Nas dependências da prefeitura aqui da nossa cidade Já com bastante coisa no seu acervo Ele levou todas essas coisas para o bosque Que ficou lá nos anos de 1948 e 1949 Depois disso o acervo foi transferido novamente no ano de 1950 Para um prédio provisoriamente lá na Praça Santo Antônio Foi nesse mesmo ano que foi aberto para visitação do público Ainda nesse ano o acervo foi também novamente transferido para a sede da fazenda Francisco Schmitt A nossa fazenda Monte Alegre Ainda nesse ano a cidade emprestou parte da casa-sede da fazenda Francisco Schmitt Para a locação do Museu Histórico Em 1951 foi instalado então na sede da fazenda Francisco Schmitt O Museu Histórico Plínio Travassos dos Santos Ah, e o seu acervo ele é baseado em coleções do Museu de História Natural De História Oficial De coleções etnográficas Fotografias E artigos da cultura popular Foi Plínio também que teve a mesma iniciativa em criar o Museu do Café O Museu do Café ele foi criado para poder contar não só a história do café Como a história do período Ele também fica localizado dentro dos jardins da fazenda Monte Alegre E lá no acervo nós temos maquinários e grãos de café Temos animais empalhados e muitas outras coisas O museu ele foi inaugurado em 1955 E assim termina a nossa história das memórias do ouro verde E assim termina a nossa históriazą E assim Mahomes Entrul memes E aí E aí E aí